Boa noite, oi gente. Adoro quando meu cabelo fica assim. Boa noite pra todos vocês. Vamos começar já já a nossa live. É o nosso programa, né? Filhinho de peixe. Peixão é, né minha gente? Peixão, porque o DNA vem melhor, com certeza, é sempre assim. Boa noite pra vocês, muito obrigada. Esperar vocês chegando aí pra gente poder começar a conversar mais. Ana, lindos, saudades, mesmo te vendo todos os dias, pois é, né? Muito obrigada, vocês emanam muito amor, muito carinho aqui pra gente. E eu só tenho a agradecer, viu? Obrigada, Silvia. Vocês são demais, eu tô lendo aqui o que vocês estão falando. Pois é, gente, hoje a gente vai fazer uma live muito legal. Vamos conhecer esse talento que já está no DNA, sem dúvida alguma, do nosso querido Tonico da Vila. Muito, muito, ai, verdade. Alessandra Gauchada tá congelando. Um beijo pra galera do Rio Grande do Sul, que vocês estejam bem. Eu vi que teve um, é, como é que fala? Um tornado, né? Praticamente um cicone, enfim. Que vocês e a família de vocês, assim, estejam bem. Coisas da natureza, né? É a natureza clamando, meu povo. É a natureza clamando. A gente que tem que pedir a Deus a sabedoria pra entender. Muito obrigada, Paula Passos Rocha. Sempre foi iluminada e abençoada. Amém, amém. Muito obrigada. Parece que o tempo não passou pra mim. Ah, tá bom. Rita Caça, são seus olhos. Mas, gente, eu sou super bem resolvida. Eu sou super feliz com tudo. Aqui mesmo, ó, tô sem filtro algum, né? Pra poder, pra vocês estarem me vendo do jeito que eu realmente sou, que eu acho que, é, quanto mais transparência a gente é e a gente passa, é... Ah, não sei. Eu acho que... Eu sou desse jeito. Eu não consigo ser diferente. Por isso que eu coloquei aquelas fotos e falei, ah, se vocês encontrarem comigo, é assim que você vai me ver. Né? Do jeito que eu realmente apareço aqui. Ana Paula, que é de Minas Gerais, de Divinópolis. Um beijo. Obrigada. G Fernandes, um beijo. Cadê? Peraí. Viviane Ferreira, um beijo. Obrigada. Alessandra Ciclone Bomba. Que loucura, né? Que loucura. Jacilda Moura. Tia Muxica, manda um beijão pra mim. Beijo, Jacilda. Obrigada. Felipe tá perguntando se eu voltaria pra Fazenda. Só curiosidade. Eu voltaria, gente. Eu sou super de boa com esses... Com os realities. Me dou super bem, tranquilo. Eu gosto, eu gosto. Pois é. Avisa sua mãe. Faz o seguinte, gente. Começa a preparar as perguntas que eu tenho certeza que vocês também. Oi, Fernanda. Um beijo. Chica, manda um beijo pra Natal. Beijo pra Natal, Ruth. João, Vitor. Obrigada. Luciano Rocha. Menina, bora pra uma live. Gestão para os empreendedores. Bora. Só entrar em contato com a minha... Com a minha produtora Adriana, porque ela que tá organizando a minha vida. Né? Que além das lives com vocês aqui, eu tenho outras... Outras coisas à parte. Então, ela tá vendo os horários, os convidados, tudo direitinho. É só entrar em contato. O telefone dela tá na minha biografia. Viu? Vamos nós. Amanhã... Amanhã é quinta-feira. Amanhã a gente tem uma live muito legal com advogadas pra elas. Gente, meninas e rapazes, que eu acho que é muito interessante também participar dessa live. Vai ser muito engrandecedor, viu? É... Sobre relacionamentos tóxicos. Né? Chega um ponto que, infelizmente, tem que ter os advogados pra resolver as situações. E elas vão estar junto comigo pra gente poder tá explicando muita coisa pra vocês. Então, eu aguardo vocês amanhã. Às sete horas da noite. E depois das advogadas pra elas... É... Vai ser um bate-papo... Outro bate-papo nostálgico com o Rodrigo dos Abelhudos. Amanhã às oito e meia da noite. Então, logo, logo eu já ponho aqui. Mas hoje vai ser um dia muito legal. Vai ser um momento muito especial. Porque eu estou literalmente... E vou conhecer muito da sua história. Filhinho de peixe! Tonico da Vila com a gente, pessoal! Olá! Olha a noite! E aí, seu vetorão! Como é que você vai? Tudo na palavra! Tudo bem! Tudo dentro da medida do possível. A gente vai levando! Olha onde nós fomos no VT, né? Mas não foi só a gente, é o mundo inteiro. Então, isso dá uma aliviada na cabeça. Você não acha? Não! Não acho, não! Eu acho que isso tudo que está acontecendo, na verdade, é uma sacudida do pessoal de lá de cima. Entendeu? E aí, para a gente pensar um pouco no momento que estamos vivendo, eu acho que isso tudo que está acontecendo... O universo não é a favor, enquanto houver muitas diferenças. Muito racismo, feminicídio, machismo, homofobia, muita coisa. Os grandes cada vez mais querendo se dar bem, os pequenos cada vez mais não tendo condições de subir na vida, de tentar uma mudança. Porque as estruturas são poucas e são indignas até. Então, eu acho que isso tudo é uma coisa mais de cima e faz a gente pensar um pouco. Entendeu? E o mundo inteiro está passando por todas essas transformações. Não é só a Covid, né? Você viu que teve o tornado bomba, o ciclone bomba lá no Rio Grande do Sul. E teve floresta no Lisã e Santa Catarina, né? É. Isso. Teve um terremoto aqui em Fortaleza. O pau está quebrando, não está bonito, não. Aqui no Espírito Santo mesmo, onde eu moro, ali em Aracruz, no Espírito Santo. Teve um terremoto. As pessoas sentiram a terra tremer um pouquinho. Eu falei, olha aí, ó. É porque o céu não favorece essas coisas. Quando tiver esses pensamentos muito negativos, vai ter essas coisas. Infelizmente, vai ter muito disso. Então, eu acho que isso tudo é para pensarmos. O lado bom disso é que eu acredito que a vacina já está chegando, a combinação de remédios já está chegando por aí. Também acho. Então, eu acho que já está chegando. Mas, mesmo assim, até recuperar tudo, vai ser difícil. E, infelizmente, quem vai continuar nessa sobrecarga toda é a população de baixa renda. O pessoal dos morros, das favelas, população ribeirinha, pessoal da periferia de São Paulo, dos guetos e tudo mais. É isso. É complicado, Tunico. Realmente, é uma situação muito complicada. Eu concordo com você extremamente que vem dos céus esse socorro mesmo, né? Para dar um alarde para todos nós e o mínimo que a gente conseguir fazer para melhorar já vai estar sendo muito. Então, eu acho que todo mundo tem que participar, tem que, de uma certa forma, tem que falar, né? Porque hoje, com a internet, a gente tem aqui as nossas próprias televisões. Então, nós mesmos podemos falar o que a gente está pensando e aí se... Deu uma abertura para o diálogo, né? Deu uma abertura para o diálogo. Ontem, eu vi uma coisa muito bacana numa live. Eu fiz uma live ontem para um grupo de pandeiros, aqui, o pessoal do samba. Aí, eu vi a Cláudia... Entrou na live da Cláudia Leite, sem querer. Aí, e ela assim, atende aí, atende aí. E aí, eu fiquei curioso para ver, e ela atendendo os fãs. Eu achei isso muito... Não, eu achei isso muito... Ela lidava e ela atendia as pessoas, né? E as pessoas, meu Deus, Cláudia, eu não acredito. Isso, eu acho que era o legal disso, porque dá aquela coisa do diálogo. Porque o mundo está precisando do diálogo, né? Todas essas coisas, essas adversidades que acontecem com o ser humano, infelizmente, é a falta do diálogo. O português, quando eu fui lá escravizar os negros, em Angola, para trazer para cá, os ingleses escravizaram, o pessoal do Benítez, o pessoal do norte da África, para levar para onde é, os Estados Unidos, e tudo mais, não tiveram diálogo de coisinhas e de manioma. Eles sentaram o cacete, pegou o rapaz, eram todos todos para cá, entendeu? E, por isso, a cultura no Brasil se misturou. Temos o samba, temos o macemba, temos o semba, temos os maracatus, os carimbóis, os maculele, capoeira, tudo mais. Mas isso tudo por uma falta do diálogo. Então, esse pessoal do samba, do maculele, da capoeira, do funk, do hip-hop, tenta o diálogo. Se você prestar bem atenção nas letras, nas músicas e tudo... Literalmente. É o diálogo. É o diálogo. É a forma que eles têm para se expressar, para alguém escutar. E eu acho perfeito. O nosso Brasil, ele é... O nosso Brasil... Dentro do nosso Brasil, são vários países, né, Turico? Vários países. É, é. Não tem jeito. É porque a cultura... Como é que eu posso te falar sobre isso? No Brasil, quando teve, quando houve a escravidão, quando trouxeram os bancos de Angola, lá em Angola, eu já fui muitas vezes lá em Angola. Muitas vezes. Eu ia em Angola na época da guerra. Deixa eu ter uma ideia. O Conrado foi, você acredita? O Conrado foi. Acredito. Acredito. A turma do Didi, se não me engano, foi lá e fez muito sucesso em Angola. Sim, ele fez vários shows lá. Nossa, ele voltava com o coração. Ele falava assim, toda vez que eu sou chamado para Angola, eu vou com o maior prazer do mundo. Para, pelo menos, levar um pouco de alegria para aquele povo. Nossa, é uma tristeza muito grande, né? Ele falou. Eu não conheço. Ainda. É, eu conheço bem Angola. O que acontece ali, em Angola, são várias etnias. E essas várias etnias, que têm suas várias línguas, suas várias culturas, trouxeram tudo isso para cá. Então, daí é que nasce o Samba, aqui no Frito Samba, o Fongo, o Carimbó, no Norte, Maracatu, ali na parte de Recife, no Nordeste Recife, Fortaleza. Sergipe, que é bem forte. Aí, você põe um pouquinho no interior do Rio de Janeiro e Minas Gerais, você vê Folha de Reis, você vê Mineiro Palmo, você vê as Ladainhas, que são as rezas de Ladainhas. Que nada mais é do que uma reza da cultura negra transportada para o português, para o Maladainha, para enganar o senhor de Gênes. Aquela coisa, bendito louvado, seja santo o nome de Antônio, para quem Deus tenha valia, mesmo livrar do demônio, a quem Deus tenha valia, mesmo livrar do demônio. Isso tudo, tem essa coisa que quando você vai em Angola e que você dá de cara para a sua cultura, você toma um choque. Não é uma tristeza, não é isso, mas a colônia deixou isso de herança também em Angola. E isso acontece também aqui no Brasil. Você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, você for na Barra da Tijuca, pô, que lugar bacana, que maneiro, quer ficar por aqui, Ipanema, Leblon, vai, pô, legal, Grajaú, Elisabel, pô, legal, tu vai, Elimeia, Engenho da Rainha, pavão, tu fala aí, rapaz, não quero ficar aqui não, hein? Ih, caramba, o que que tá acontecendo? Há um contraste muito grande. A única diferença é que no Rio, no Brasil, há uma divisão. Sim. Existiu um... Dizem que não existiu uma partagem no Brasil, mas existiu uma partagem no Brasil, existe até hoje. Se você for parar pra pensar bem, existe uma divisão. Turma da Zona Sul do Rio de Janeiro, com o resto. Você vai na Zona Sul é uma coisa, as coisas chegam primeiro na Zona Sul, chegou primeiro na Barra da Tijuca, chegou bem depois na Zona Norte. Em Angola não, em Angola é diferente, em Angola é qualquer pra mesmo. Na rua, na mesma rua você tem um prédio cheio de barro, todo novo. Tu fala assim, tu fala, caramba, rapaz, que prédio é esse? Parece que eu tô na lua. E no outro lado da calçada, você tem um prédio todo ferrado, todo novo, entendeu? Os contrastes sociais são heranças dos colonizadores. Isso aconteceu aqui no Brasil e acontece muito lá em Angola. Mas a cultura resiste, faz o povo resistir muito em África, como faz resistir muito aqui no Brasil também, entendeu? É esse. O nosso trabalho de ser artista negro nesse país é esse mesmo. A gente canta a nossa cultura, a gente dança a nossa cultura. E não importa do como, não é? Ah, mas só fazem isso o artista que fala da consciência negra. Não, se ele for cantar um funk, falar, meu bem, vem cá, beijinho, menina, que eu vou aqui. Aqui também é uma forma também, através das danças, através do canto e do diálogo. O que tem que ser, entendeu? É isso. Não, ó, Tunico, eu acho maravilhoso, sim, eu tô aqui pensando, várias pessoas falarem assim, meu Deus, como parece o pai dele, como parece o pai dele. Você... Parece. Parece. Não, tem como. Teve gente que falou, ué, eu até achei que era o Martinho. Como você parece com o seu... Porque poderia não parecer, não é verdade? Você tem Martinalha, que parece bastante também. Você tem outra irmã, não é isso? Ih, rapaz, eu tenho mais irmãos que dinheiro. Eu tenho muitos irmãos. Mas tudo não faz isso pra ele. É, nós somos oito no total. Que é isso? É, que é. Eu não sabia disso. É, Martinho Antônio. É, o Martinho Antônio. Aí vem a Nalimar. Martinalha. A Juliana. Eu. É, Maíra, Preto e Alegria. Aí eu, pra descomplicar um pouco, eu falo assim, ó, vai na escala musical. Dó, ré, mi, fa, sol, lá, ti, dó. Eu sou o sol. Eu sou o sol. Eu sou o quinto. Você é o quinto. Eu sou o quinto. Eu sou o quinto. Mas você sabe que você tem mais irmãos? Você sabe que você tem mais irmãos? É, a Nália, a Martinalha, a Nália Mário e o Martinho Antônio. A Rita com a... Ele teve uma filha com a Rita. E a Maíra Freitas, que é uma grande pianista. E com a Cléo, que é a esposa dele, tem o Pretinho. O Preto, o Escano Ferreira e a Alegria. Gente, que coisa legal. Olha, é uma família muito grande e literalmente musical, né, Tonico? Você nasceu na Rádio? Você é daqui do Rio também? Você também é de Vila Isabel? Eu sou do Rio. Eu sou do Rio. Sou do Rio de Janeiro. Nasci e criado graças ao Vila Isabel. Aqui, né? Eu sou do lugar todo. Sou da aula de compositores da Unidas Vila Isabel. Sou compositor campeão da Unidas Vila Isabel. Eu sou... Fui ritmista da bateria da Unidas Vila Isabel. Fiz parte durante muito tempo ali da Unidas Vila Isabel. E hoje eu estou mais na Vila. Eu estou priorizando mais a minha carreira. Mas estou sempre ligado ali com a Unidas Vila Isabel. Porque é a escola, né? Você está no sangue, não tem jeito. Não tem como só dar o cordão em Vila Isabel, assim, né? O cordãozinho fica aí. Não, eu nem quero. Ele fica. Mas faz parte da diferença de vocês. Vocês nem devem fazer isso. Porque realmente é uma coisa que vem já de... Veio do seu pai. E eu acho muito legal vocês carregarem isso. Vocês estarem trilhando mesmo o caminho, assim, dele. Eu acho isso lindo. Porque é um... É um louvor. Ele abriu um caminho. Ele abriu um caminho, tá? Ele abriu um caminho. E aí a gente vem trilhando esse caminho. A Martineira está trilhando o caminho dela. Como eu estou trilhando o caminho que é meu. E graças a ele é o caminho que ele abriu ali. Então, todo o nosso aprendizado, todo o nosso conhecimento, vem tudo dali mesmo. Daquele caminho dele, do samba, daquela coisa... Do calango, daquela coisa do Partido Alto. Vem de tudo isso aí. Só que a gente trilha o nosso próprio caminho também. Isso é legal de dizer. Vocês vêm colocando a personalidade de vocês. Exatamente. O samba, ele é hereditário. Então, o que acontece? O compositor da década de 60, 70, o que ele fazia? Ele simplesmente fazia as músicas em cima da época dele, do tempo dele. Cabe a nós, compositores de hoje, fazermos as nossas músicas e retratarmos o nosso tempo, retratarmos a nossa época. É o que faz a Martineira. É o que eu faço. Então, assim, a gente tem uma bandeira bonita, um legado muito grande que ele está deixando para a gente, está deixando para todo mundo. Então, a gente reverencia esse legado que ele deixou, mas também a gente dá a nossa contribuição. Claro. Eu acho que isso é legal de se falar. Mas aí é que vai se abrindo, né? É onde abre. Vai. E vai mantendo a história, a raiz de vocês. Isso eu acho lindo. Sim. Eu sou percursionista e sou cantor também, né? Então, como percursionista, eu comecei tocando percussão. Quando eu comecei a aprender, foi na bateria da Unídez de Isabel. E também dentro do candomblé, que eu sou do candomblé. Eu sou um tata do candomblé, mas não sou um gongola, da raiz aqui do Tomei Si. E também dentro do candomblé, eu tocava tabaco, só que a minha função dentro do candomblé era o canto. Olha como é que as coisas são engraçadas. Era cantar. A minha função era cantar. Então, isso me deu uma base, né? E o mais legal de tudo é que o menino morador do Morro dos Macacos, ele também tem acesso a essa base. Por quê? Porque a escola de samba, ela tá ali. Sim. Então, ela traz toda essa coisa do conhecimento percussivo, toda essa coisa da dança do samba, toda a história do samba, ela traz ali. E você absorve, né? Você aprende e você pode tocar com qualquer pessoa. Sendo do samba, do rock, do funk. É muito legal isso, entendeu? É maravilhoso. Quando você descobre a música mesmo na sua vida, porque você poderia ter trilhado o outro caminho. Quando você viu que falava... Ah, eu já nasci cantando já, comadre. Não tinha jeito, não. Não tinha jeito, não. É porque... Legal você até se perguntar isso, porque eu vou te falar o porquê. Eu venho de um lar, de uma família, que serve cultura. Sim. Entendeu? Então, você se inspira a isso. Pois é, então o que acontece? Era um lar de sambas, da casa do Bamba, e tivemos várias rodas de samba ali. Cresci no meio de Candeia, de Alcione, de Clara Nunes, dessa turma toda, de Beto Sem Braço, meu pai, óbvio, Paulinho da Viola, que é meu padrinho, e tudo mais, Ana Pitch, que é minha madrinha, e vários músicos, tudo isso. Mas também tinha a garotada, que eu andava na rua, e escutava o heavy metal. Eles escutavam Kiss, Iron Maid, e eu gostava. As minhas irmãs... Não, na época eu era muito garoto, Martinalha, né, mas nunca estavam lá, adolescente, estavam lá, aquela coisa de começar a sair. Eles escutavam... Esse, o Defaz, Dona Summer, Supertrete, De Polite, e eu gostava também. Quando eu comecei a sair, eu escutava... Era um Tecnotrônica, eu gostava disso tudo. Viu o surgimento do Rock Brasil, que foi muito importante, com Paralama do Sucesso, com Lídia Urbana, e eu gostava, escutava tudo isso e gostava mesmo. Só que se eu escutasse uma batucada, opa, era ali que eu me sentia em casa. Era onde arrepiava. Era onde... Era onde eu me sentia mesmo. Eu sabia, eu gosto disso tudo aqui. Pô, legal, bate o palmo, acho mó barato. Você é adolescente, quer azarar as gatinhas, aí eu fingia que... Sabe que eu nunca sei sobre dançar, eu fingia que dançava, a ver se descolava, não descolava, eu tomava uma cerveja mesmo e ia para o samba. E ia para o samba. Porque a vida mesmo foi me empurrando a ser o artista que eu sou hoje. Foi a vida, né? Isso aí... Eu agradeço muito a meu pai, o Mulu, por isso. Agradeço muito. Por isso e meu pai, Martinho. Obviamente que eu sou muito grato a ele a toda essa oportunidade de crescimento, de aprendizagem, do conhecimento e estou aprendendo até hoje porque as pesquisas não param, a internet não para, né? Então você começa a viajar, você tem aquela coisa de você pesquisar, vamos pesquisar, você mesmo, seu vetão. Você está aí, pô, eu quero pesquisar, por que eu quero pesquisar a minha família? A minha família veio, pô, minha família veio lá e o rancancão do seu quê, do Velho Oeste da Europa. Tu vai lhe pesquisar, vai lhe música, vai lhe tudo, entendeu? Mas eu sou dessas, né? Eu sou dessas mesmo. Eu pesquiso. Por isso que eu gosto de perguntar, porque eu sei que, por exemplo, as tuas raízes, elas são muito fortes e eu acho importante essa coisa da gente conseguir trazer o que é de bom. É claro que você vai saber, vai fazer as suas escolhas, mas você vai trazer o que é de bom da sua raiz. Você tem que melhorar a sua raiz, não é verdade? Eu vejo dessa forma. A sua árvore tem que ser melhorada. Tem que ser regada, né? Para ela crescer mais, crescer mais, crescer mais. Tem que cuidar, não é nem que você seja melhorada, mas tem que cuidar melhor da árvore. Isso. Para ela crescer cada vez mais. Isso é de todas. Porque a árvore não é de um só, é de todos. É verdade. Assim como o samba. Assim como o próprio samba. Muita gente se pergunta, às vezes hoje, por que... Pô, a escola de samba, legal a escola de samba, pô, a escola de samba, tal, a Mirisabel, a Mangueira. Ninguém sabe por que que o nome escola de samba é escola de samba. A maioria, infelizmente, não sabe o porquê do nome escola de samba. Explica para nós. O nome escola de samba, ele explica, se é mole, o Ismael Silva, você tinha antigamente os ranchos, os blocos, né, que saiu, e aí eles começaram a ter uma escola de samba. E o Ismael Silva, que foi o fundador da primeira escola de samba, ele falou, não, nós não somos blocos, nós somos uma escola de samba. Porque aquele determinado bloco da época, ele era obrigado a contar a história dos nossos antepassados, a história do Brasil. Então, eles contavam a história de O Aleijadinho, do Machado de Aci, de Chica da Silva, de Ganga Zumba, de Zumbi dos Palmares, entendeu? E assim, o garoto da favela e a garota da favela, eles iam ter como aprender, de onde ele veio, como ele veio, entendeu? Por isso que o nome é escola de samba. Os cantores da escola de samba, os puxadores que cantam Pois é, e eles cantam Eu aliviei, aliviei, eles fazem sempre isso. Porque eles estavam separando as sílabas e se ensinava a garotar, porque, infelizmente, a maioria era um analfabeto, um é até hoje. Então, a escola de samba, o nome da escola de samba foi por isso. E era era um obrigatório dentro dos desfiles das escolas de samba, você só contar a história do Brasil. Você pode perceber que os chamas de rede das décadas de 60, 70, só falavam ali do Brasil. Era o índio, era o negro, era tudo isso. Então, por isso que o nome da escola de samba é a escola de samba. Então, todo garoto, aquela coisa que eu falei lá, olha, eu aprendi dentro da escola de samba, dentro da Unis Vila Isabel, todo garoto da favela também tem acesso a isso. Ali do Morro dos Marcacos mesmo, eu conheci vários que foram para o mundo tocar, que se tornaram percussionistas. O Alisson, Mangueirinha, um monte, foram tocar com um monte de gente por aí. E saíram na escola de samba. Na escola de samba. É a escola de samba. É isso. Assim, aqui no Rio de Janeiro, os desfiles das escolas é um espetáculo, né? A gente senta, a gente vai para sentir um espetáculo. Sim, as escolas de samba hoje cresceram, se reventaram, né? E é um espetáculo mesmo. Nunca foi um desfile de escola de samba, eu aconselho aí, porque é uma coisa que, caramba, você toma um susto. Eu fiquei, por conta do trabalho, durante três carnavais eu não desfilei na Avenida Isabel, nem fui lá na Avenida, porque eu estava viajando fazendo show. Mas no ano passado, no ano passado, eu fiz um show em Cabo Verde e depois eu fiz um show em um camarote no desfile de escola de samba. E aí, enquanto não estava na minha vez de cantar ainda, eu falei assim, começou o desfile nas escolas de samba, eu falei assim, eu vou ver. Menino, eu tomei um susto, eu falei, caramba, como é tudo hoje, é grandioso, é um espetáculo mesmo. É muito legal. É muito bonito. Eu falo mesmo para todo mundo, o Conrado também, ele sempre fala, você já foi em um carnaval do Rio de Janeiro? Não deixe de ir. Eu faço convite aqui para todos pegarem um dia para ir assistir as escolas de samba passar, porque pode arrepiar, é lindo. a gente às vezes que está ali não entende muito o enredo, porque a TV explica para o enredo melhor, mas depois que você está, se você está com o panfleto na mão, porque muitas escolas entregam os panfletos para explicar o enredo, com a letra do samba, para saber o samba, porque tudo é coligado, tudo é coligado, e isso é uma questão toda a concepção do desfile de uma escola de samba, ele é isso, ele começa com o enredo, e ali você vê do primeiro carro ao quinto carro, até o sexto carro, tudo tem que estar dentro do que o enredo está dizendo, e aí você vem com o enredo, você vem com o samba enredo, que é quem explica o que é o enredo, a finalidade do samba enredo é simplesmente fazer, por exemplo, está eu e você, a gente está ali, o que essa escola está querendo dizer? Vamos ler a letra, ah, está contando a história, não sei o que, está contando alguma coisa, está contando alguma coisa, entendeu? A função do seu enredo é fazer com o que, porque a gente sabe direitinho como é que está a enredo, e dentro do desfile, você mesmo, você pode não ser no vinho do samba quando eu venho, mas se você fizer isso uma vez que eu, como eu estou te falando, lá vai, você vai, você pode fazer, se você for, você pega a letra do samba enredo, vai conferir no carro, é, não, está batendo, o primeiro carro está batendo, o segundo carro está batendo aqui também, é o maior barato, tudo isso é, bate com o samba, direitinho, é, bate, bate, bate com o samba, direitinho, e tem que bater, se não bater, unidos, do fan, 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 zero, tem que bater, direitinho. Espetacular isso, Tonico, eu não sabia, eu, claro que eu sabia que o enredo vinha contando ali a história e tal, mas eu não sabia essa ligação do primeiro carro, do segundo carro, vem, vem coligado ao samba cantado, gente, é um trabalho, é, é isso aí. Porque assim, o samba enredo, ele é feito, já que você sendo um dos compositores, né, já foi o que, quantos, quantos sambas? que você escreveu? Não, eu fiz um, eu fiz um samba enredo em 2013, e foi a primeira vez que pai e filho concuseram juntos um samba enredo, que esse samba ganhou na quadra e fez a escola ser campeã, que foi o samba de 2013, entendeu? Ah, tem, o galo cantou com os passarinhos do esplendor da manhã, agradeço a Deus por ver o dia raiar, sino da igreja vem anunciar, preparo o café, pego a viola parceira de fé, caminho da roça cegiar o grão, saquear a fome com a plantação, é a lida, arar e cultivar o solo, ver brotar o velho sonho, alimentar o mundo e bem viver, a emoção vai florescer, ô mulher, é, o cumpadre chegou, puxa o banco e vem prozear, bota água no feijão, já tem lenha no fogão, faz o bolo de fubá, pingo, soa na enxada, a terra é abençoada, precisa investir, conhecer, progredir, partilhar, conhecer, cai a tarde acendo a luz do lampião, a lua se ajeita, enfeita a procissão, de noite vai ter canturinha, pois está chegando o povo do samba, é a vila, chão da poesia, celeiro de bamba, vila, chão da poesia, celeiro de bamba, festa no arraia, é pra lá de boa, é o samba aí, e também foi composto também, o samba sou eu, papai, Marti da Vila, Arlindo Cruz, também fez o samba junto com a gente, o André Diniz e o Leonel. Que máximo, isso é maravilhoso, e outra coisa que eu acho espetacular, como é justo, porque vocês concorreram, vocês concorreram, vocês escreveram samba, estavam concorrendo com outros, São Menredos, né? E foi difícil, a disputa na quadra foi complicada, tá de porra, rapaz, e ali eu falei, pai, não vai pra quadra, não deixa que a gente, vai lá, e você vai, fica pra final, papai não tava muito, ele tava meio fosquenzinho, às vezes ele fica um pouco salveiro, falei, não, pai, fica aí, deixa com a gente lá, que a gente resolve, tinha um samba lá, que também era muito bom, e eu me pegava cantando, isso tem de legal também, isso tem de muito legal, dentro da aula de compositor, mas isso é quem é compositor mesmo, tá? Porque tem os aproveitadores, mas quem é compositor mesmo, quando os ventos já sabem assim, tá parecendo, epa, tô cantando o samba do Rio, rapaz, isso ainda é bom, hein, né? Mas foi um samba que, ele arrebatou muito, muita quadra de ponta a ponta, aliás, ele deu uma sacudida no mundo do samba, a gente já lê inteiro, na verdade, né? Então, ele ganha, nós ganhamos na quadra, fomos para a Avenida, e foi um desfile assim, arrebatador mesmo, da Beleza Bel, e ganhamos o carnaval, e com isso ganhamos todos os prédios também, que tem de melhor sambirredo, aí eu falei, Beleza Bel, obrigado por tudo, mas agora deixa eu caminhar, embora eu preciso ir, eu preciso ir. A Avenida está ali, né? Isso que é legal. A sua marquina já fez história, já participou de um momento histórico, né, da Vila, que eu tinha muitos anos, quando eu ganhava, não era? A Beleza Bel ganhou, tinha ganho, eu participei do desfile de 1988, um centenário da abolição, que foi o Kizomba, Feste da Rata, eu desfilei na bateria. Esse ano, a Beleza Bel tinha ganho também, eu desfilei na bateria, por 13 anos de idade. Eita, que lindo. a Beleza Bel também foi campeã em 2006, e aí ganhou comigo em 2013. E foram carnavais muito marcantes que eu tive na Unis Beleza Bel, sonho de um sonho, carnaval de ilusões, sambas de dinheiro, foram históricos, dentro do carnaval, mas realmente, lógico, o que mais bate comigo é o dia de 88, porque justamente por ser o centenário da abolição e tudo mais, e o samba, e esse de 2013, que era um samba meu, que eu ajudei a compor, e aí foi felicidade. Grande Rafael Logão, meu amigo está aqui, grande parceiro. Falou que está no vinho hoje, hoje a gente está no vinho. Hoje, essa pandemia, a gente está no alto. A gente tem uma disputa, eu não ia falar, não, mas vou falar. Logão é um grande parceiro, é um grande ator da série Impuros, meu amigo, gente boa, e que a gente fica se sacaneando pelo zap, ele tira umas fotos dos vinhos. Aí mandaram, eu estou com esse vinho aqui hoje, aí eu olho assim, porra, hoje eu não estou com o vinho. Aí estou bem de vez em quando, eu dou uma sacaneada nele, eu vou lá, tiro uma foto dos vinhos, pô, peraí, esse é bullying. A gente brinca. Para passar o tempo, tem que passar o tempo, tem que divertir também as pessoas, tem que divertir. É um momento que a gente, só assim para sacanear os amigos, não tem jeito. Agora, no momento que a gente está, você, quantos anos você está, Tonico? Pode falar? Tem certeza? Pode falar? Quantos anos você tem, senhor Retal? Você está com quantos anos? O meu não tem como me enganar muito, né? Eu vou fazer 47. Eu também, eu já tenho 47, eu fiz agora, dia 13 de junho, eu fiz. Parabéns, foi agora, ó. Foi, foi agora. Um beijinho. Pô, teve uma festa, uma festa danada aqui em casa, foi uma festa violenta aqui, eu e minha esposa, Débora, Débora fez bolo, comprou um vinho. Botou o povo na live? Ela e eu. É o quê? Desculpa, deu uma cortada, eu não entendi. Deve ter, eu falei assim, botou o povo na live? Chamou o pessoal na live para comemorar com você? Chamamos, chamamos. Pronto. Chamamos, aí ligou a mãe, ligou o pai, ligou todo mundo, tirou para todo mundo com aquele negócio do zoom, né? É. Aí eu falei assim, pô, e eu falei, pessoal, peraí que daqui a pouco eu ia me passar, ela desligava, eu falei, pô, Débora, vamos desligar os telefones, vamos ficar aqui, eu apertei, ligamos o som, que ficou por aqui, foi bom demais. Mas é bom, nós somos do mesmo ano, então, nós somos de 73? Graças a Deus, né? Segundo e novo. É. Eu estou no dia 13 de junho. É, e eu sou primeiro de agosto. Dia primeiro de agosto. Eu estou com 43. Mas foi o incidente. Primeiro de agosto é uma data muito importante na minha vida. Primeiro de agosto é a minha data de renascimento dentro da minha religião. Dia primeiro de agosto. Agora, dia primeiro de agosto, agora eu vou fazer 30 e... 33, 34 anos que eu sou feito de orixá. Olha, está vendo? Pronto, dia primeiro de agosto. É do seu aniversário, eu já não esqueço mais. Eu falo, hoje também é dia do aniversário da minha comadre sordetã. Uma mulher fala bem para ela. Que maravilha. Você tem filhos, Toninho? Você falou da sua esposa? Tem, tem, tem filho, tem a Lara, que é a minha mais velha, o Leonardo, a Luar, tem o Igor, que é o menino para a Débora, e tem a Madalena, que é a minha filhinha aqui, ela, ela, ela está lá na terra de exames. Infelizmente, ela partiu, mas eu tenho um, dois, três, quatro, cinco filhos. Cinco. Gente, é o irmão. É. É, já é o irmão. Já é o irmão. Tem quatro filhos no coração. Fora a Manoel. Ih, eu tenho, eles, tudo grande já, já está tudo grande já. Já está tudo no resumo. Já está tudo. Enfim, a gente, a gente tem obrigação de criar, tem obrigação de, de educar e tudo mais, mas depois cada um segue suas filhas, né, sua coisa. Ó, o Logan está falando com você aí, Solvetão, né? Cadê? Está te chamando de gato, Solvetão, foi uma querida comigo quando eu era garota lá no teatro. Ah, meu pai do céu, olha isso, gente. Tem sempre alguém, tu ficou aí, Tonico, no show da Xuxa? Um beijo, Logan, ainda bem, né, que eu, não sei o que. Foi. Foi sim. E topei fazer essa live aqui, quando a Adriana falou comigo, eu falei, faça sim. Ela falou, faça sim, faça sim. Porque uma vez, a gente esbarrou em algum lugar, e aí, Solvetão, como é que está? Você falou, está tudo bem, como é que vai? Foi bacana, falei, na hora a gente mora. Não, é que ele, eu acho que, ó, quem está te mandando um axézão aqui é o Juninho Bill. Sabe o Juninho Bill? Do Trem da Alegria? Quero ver a tararela com uma rodinha dela virar o tararela e o seu sapatinho virar o chubelinho. Ela então vai chorar e não sei o que, ele vai chorar e chorar no cantinho. Juninho, Juninho! Eu sei quem é. Juninho, o presidente do Brasil. Grande Juninho Bill. É, grande Juninho Bill. Um beijão pra ele, gosto muito dele também. Viu? Ele está aqui na nossa live, está mandando um axé pra você. E olha, deixa eu te perguntar uma coisa, você chegou aí pra brincar lá no show da Xuxa ou não? Você chegou aí com o seu pai? Não, 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 não. Não fui, não. Fiquei espelhando, eu sempre fui muito na minha, muito, muito, muito assim. Aí, quase uma vez pra cantar lá, eu fui lá, fiquei olhando assim. Foi legal, bacana. Mas eu, não fui pra brincar, não. Eu fui lá pra olhar pra ver. Foi muito, foi muito bacana. Foi legal. Você vai estar na sua. E dos seus filhos, você acha que, dos seus filhos, você acha que tem algum que vai seguir também? Não. Não? Não, não. Não, cada um, tem aquilo, por exemplo, papai criou a gente pra gente ter o que a gente quiser, né? E a vida nos levou a ser os artistas que somos. Sim. e eu criei o filho meu também pra que eles querem. E eles, cada um tem o seu caminho, tem a sua trilha. Acho que a minha filha mais musical que eu tenho é a Madalena, que isso foi. Ela mora aqui, mas ela tá lá no céu, mas depois veio umas melodias assim pra eu fazer. Aí eu olho assim, pô, valeu, com mais, tamo junto assim. É sempre assim. E me fala agora o teu trabalho, é o teu trabalho mais novo que já tá aí nas plataformas digitais. Me fala qual é a experiência desse trabalho, me conta um pouco sobre isso. Eu trouxe agora um álbum agora que tá aí, tá indo muito bem, graças a Deus, no Spotify, no Deezer, na Amaz, todas essas plataformas de streaming, né? E o nome do álbum, o álbum se chama Fases da Vida. Porque a nossa vida tem fases mesmo, né? Esse álbum, quando eu comecei a gravar ele, foi uma fase muito triste da minha vida que foi quando minha filha partiu. Mas também foi muito, como é que eu posso colocar a palavra certa, intrigante, ele foi uma coisa porque houve a tristeza da ida da minha filha, eu conto isso no álbum também, eu fiz uma música pra ela, mas também eu também compunho muita música, fiz muita coisa e gravei. No período mais triste da minha vida, eu gravei um álbum que tá me fazendo muito feliz agora, né? E o nome do álbum se chama Fases da Vida e tem as músicas lá Quero Quero, a própria Fases da Vida e Iacalaiá, tem Cadê o Botia Tavaquim com a participação do Péricles, Na Beira do Mar com a participação do meu pai, do Chão de Pilates e do Dudu Nobre, Quero, Quero ter participação especial, porque eu fiz numa mistura, eu peguei um Samba do Pai antigo, misturei com rap e aí ter participação especial do Rapping Wood, do Becá, do Rachid, do Camal, das Milaninas MCs, então é um disco produzido... Junção de Talento. Pois é, é um disco produzido pelo Maestro Rio Duora, que é uma grande figura, então quem tiver essa plataforma vai dar um dar aquele cadalhar que vale a pena ver, então esse disco tá indo muito bem, ele tá com quase um milhão de streams já lá no Spotify, tá com 600 mil streams na Deezer, que são nomes ótimos pra quem é do Samba, pra quem tá muito bom e a tendência, se Deus quiser, vai se melhorar e a gente trabalha e luta pra isso, né? A gente trabalha e luta pra isso, não foi fácil, não é fácil. Não. As pessoas pensam que às vezes eu fechei com a Sony Music, eu sou um artista da Sony Music hoje, mas pra eu chegar a sua carreira de percussão, eu já tenho 30 anos tocando percussão, profissionalmente, bota aí, e carreira de cantor, são 17 anos, eu já tenho 3 discos da Vasa, são 17 anos de carreira como cantor e agora que eu assinei como gravadora e agora que a gente tá indo e agradeço muito a esse tempo todo de aprendizado que eu tive. Claro. Entendeu? Então esse álbum, o álbum tá lá, é pra todos, é pra todos, é um álbum que fala de fé, eu costumo dizer que toda reza é um beijo na parte de Deus. É verdade. e nos caminhos de um só. Deus é, na verdade, é um só, ele é único e a deusa também é única e os caminhos e as religiões levam ele ao caminho, cada um conta do seu jeito, mas se você for perceber bem, não importa se você é do candomblé, se você é católico, se você é do cristianismo, se você é muçulmano, não importa, você reza ali pro outro lado de cima, falar, ô, como é que tá, tu faz, vamos lá, vamos chegar aí, e até chegando não vem o maior, entendeu? Então, é um disco que fala muito disso também, mas também tem a música que eu falo, olha, eu vou te levar pro boteco também, eu te dou um beijo, te faço um beijo, mas eu te levo pro boteco pra beber também, bebe lá comigo, ô, mulher, pô. Tem que ter essa quebrada, né? Tem que ter essa quebrada. Tem que ter, tem que ter essa quebrada. Qual a sua oposições própria? Sim, 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 quero, quero não, quero, quero é um samba que o papai fez em 1977, e eu, e ele, e eu, mistei ele com rap, então a parte do rap, a parte que eu falo, que eu canto rap, é minha. E o rapwood também compôs a parte dele, o Dester compôs a parte dele, né? E o BK também, mas a base da música que era o que era do Martina Vila, tirando essa, todas as outras são autorais. São autorais, canta então um pedacinho, você lançou o que? Foi um EP ou foi um álbum completo? Foi um álbum completo. Que máximo! É um álbum completo. O que? Doze? Então, doze músicas? São doze faixas, são doze faixas. Que máximo! Nossa, nos dias de hoje, hein? É, pois é, era pra fazer um show, mas como a gente tá em pandemia, a gente tá dentro de casa, se cuidando, e aí, comadre, sabe o que eu tô fazendo? O quê? Outro álbum. Eu já tô compondo outro álbum. Era pra eu estar viajando, era pra eu estar... É a melhor opção, tá no momento ainda mais de reflexão, já vai vir mais e mais sucesso aí, com certeza. Quem vai gostar são os nomes, pra estar ouvindo. Axé. Axé, Axé tomara. Canta Fases da Vida. Ivo faz a Vida. Ah, eu tava aqui em casa, no dia desse, aí, eu tava aqui, parada aqui, aí eu, aí a Débora, foi fazer alguma coisa, que nós trabalhamos juntos, e aí, ela foi fazer alguma coisa, que eu lembro direito, aí ela tava na cozinha, aí foi pro quarto, daqui a pouco ela voltou pra cozinha, aí eu olhei pra Débora, a Débora tava de vermelha, tá bonita, aí eu olhei, eu falei, ué, e você de vermelha, dançando tão linda, ei mulher, aí ela falou, obrigado, obrigado, ela falou, não me atrapalha não, ela, não, você não vai fazer só que eu falei, eu saí ali na varandinha ali, que eu fico ali, quietinho, e aí eu fiz samba, as cores do amor, meu bem, são fases da vida, o amor não explica, aprendemos na hora da dor, a intimidade vem, a paixão na medida, o que Deus nos ensina, a viver para o bem, o braço da maldade, nunca vence a verdade, minha flor, quando é sincero, um grande amor, maravilhoso, pelo sol eu sei, a lua eu sei, o infinito eu sei, as estrelas, as nuvens, as marcas, e rios, viver, com você é tão bom, poder curtir, amar, sorrido, e você de vermelho, dançando tão linda, meu amor, todos inimigos, enfrentei, adversidades, derrubei, mares da inveja, eu fiquei laia, com amor, laia, por toda a minha vida, eu sonhei, sempre deu tratado, como um rei, que na minha vida, do mar de amor, eu fiz essa música pra ela, as marcas da vida, e a quero, quero, e a quero, quero, você imagina, na ditadura militar, aquilo que a gente está vivendo, meio que hoje, que estão tentando, que o nosso, o presidente lá, que votaram lá, que está tentando fazer, é isso aí, pois é, vai ter um samba, que ele fala, você imagina esse samba, naquela época, é, quero, 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 quero. Balançando assim, eu quero, 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 vamos deixar de lero, 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 vai de samba reta ou de bolero, mas eu quero, 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 quero amar, quero o seu amor na vida, com chegança e esperança, sem desdito e sem partida, Pra amar, pra amar, pra amar Essa mulher, essa mulher é uma flor Tem os braços mais abertos E o Cristo revelou Vou amar, vou amar Vou amar essa menina Que chova canivete, não falta gasolina Quero, 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 quero Quero, 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 quero Quero cantar, quero curtir Construir, quero criar Participar e discutir pra me desambar Sou errado, sou perfeito Perfeito, sou humano Um cidadão direito, meu direito é soberano Sou errado, eu sou perfeito, imperfeito sou humano Um cidadão direito, meu direito é soberano Aí o O BK Falei assim Quero viver, quero sonhar Eu quero, eu vou lugar, eu espero Não tá me desespero, superar, supero Meu olhar sincero Viemos resistir e ocupar É sério, quero que eles Vejam vidas negras em porta Vejam que nós chegamos mesmo Fechando as portas Ei, lugares de preto é na cozinha Só pra ver se o branco não Envenenou nossa comida Me sinto livre É só você Olhar Me sinto livre É só me ouvir cantar Me sinto livre Igual o vento Por todos os lugares Mesmo ninguém Vendo Ah, eu também fiz um rec Também eu vou ter sim Quero leitura Escola com samba Saúde, trabalho Educação O meu canto livre Uma espécie que zomba Amor, segurança Faz a ação Como o negro soba lá da Catumbela Num asfalto na favela Quero creche Quero escola E reparação Igualdade pra mulher Transmédica de gays Sem etnocentrista Fazendo nossas leis Caminhando pelo mundo Sou um banda Muçulmano Católico Cristão E canto anglé Seu pai já dizia Diga amor Racismo Pensamento fraterno Pra sair desse abismo Porque na periferia E no vento existe amor E a voz vira do morro Sou eu mesmo esse senhor Eu sou o samba Tupinambá Sou liberinha Afro-brasileiro Quero, 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 é isso E aí essa música Já tá com mais de 700 mil filmes nas plataformas E o álbum todo tá com quase um milhão E tá uma maravilha Eu tô muito feliz E tudo isso agradeço muito A Débora e tudo Mas a minha filha Madalena que tá lá no céu Ela proporcionou muita coisa Porque a gente que vive de arte A gente faz isso A gente transforma a dor em poesia Porque é a nossa missão É a nossa função Então Não tem jeito Agradeço muito A Deus Meus orixás Por tudo isso Meu pai Tudo mais Essa minha equipe aqui Que eu tenho aqui também Que eu e Débora Débora e eu Pá, quebra E a todo mundo que tá lá escutando Que tá lá Que tá lá fazendo os vídeos Porque vocês vão Uma unidade, né? Aonde vem isso Ah, sim Todo show que eu faço É uma unidade só A arte em sua forma mais magistral É o conceito de você trocar A sua maior energia Com a sua plateia Com a plateia que tá aí te assistindo Então os discos também Os discos fazem parte do show Sem discos não haveria show Não haveria música Então os álbuns também fazem parte do show E tá lá As pessoas aprendem as músicas As funções E cantam Então toda a plateia também Que me assiste Que vai nas plataformas Tu também é parte da minha igreja Também é tudo parte da minha equipe Graças a Deus Tá certo Aqui não é grande Você que acha que é pequena Mas não é grande Olha que legal É não A Pati Dantas Tá aqui perguntando Como foi a produção do vídeo Dessa canção Porque reunir tantos artistas Foi simplesmente sensacional Já tem o vídeo no YouTube também, né? Tem, tem Pati Dantas A Pati Dantas Beijão pra ela Minha amiga do coração Que eu vejo há muito tempo Pra produzir esse peixe Foi uma loucura Porque quando eu comecei a gravar O Quero Quero Eu comecei a gravar O Quero Quero A Débora já estava grávida Nós já sabíamos Da carciopatia da nossa filha E a gente teve que ir pro Rio Se mudar pro Rio Pra quando ela nascesse Tentar fazer a operação O local da açãozinha dela E aí E nisso O Quero Quero começou a vir E teve que gravar E eu perco no estúdio Pra gravar E gravei A gente trabalhando Débora comigo no estúdio Barrigão desse tamanho Pau quebrando pro nosso lado E vamos gravar Gravamos Quero Quero E aí o que que eu fiz Pra facilitar O pessoal de São Paulo Eles gravaram lá em São Paulo O Dexter O Que foi Rachid Camal Grande Camal também Grande parceiro Dexter Happywood Eles gravaram lá Aí eu Meu pai E o BK Gravamos no Rio Que eu estava no Rio E as meninas MCs Gravaram Aqui em Vitória Que elas são um grupo De mulheres MCs Que falaram muito bem Também no Quero Quero Sou brasileira Da Gema Calomba Sou Madalena Eu vim do Conde Hoje Eu vou cantar Tambor Casaco Chucalho Autoestima Pretos raros Músicas negras Vamos em toar Porque eu sou Preta Raiz Como eu já falo Preta Raiz Que é do Tito Soberano E muito legal As participações Que elas fizeram Gravar tudo Então nós juntamos Todas as imagens Né E aí E lançamos o clipe E assim a gente conseguiu Fazer Amor Amor Essa aí Quem sabe Respondeu Débora Débora Ô mulher Ela deve estar lá No quarto lá No mundo Ah Quando foi A sua versão Tá perguntando Quando foi Tá descabelada Vem aqui Ela tá descabelada Tá perguntando Quando foi o lançamento Do clipe Do Quero Quero Ela quer se conhecer Foi em junho De 2019 Foi em junho E a gravação Colidiu com tudo isso Colidiu com o nascimento Da minha menina Ela 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 Tinha uma Cardiopatia Tinha congênita Chamada Hipoplasia do coração esquerdo Que a metade do coraçãozinho Dela não Não cresceu E aí eu Preciso operar E tudo mais E eu gravando Olha que loucura Eu gravando Quero Quero Começando Fechando com catassone E fazendo tudo Era uma quadra Isso tudo Aí ela nasce Né E aí para tudo Parei tudo Porque ficamos Em UTI direto Cuidando tudo E em janeiro Infelizmente Ela não resistiu Subiu Mas E tudo Eu dei um tempo Do luto Depois voltei A gravar E aqui Eu gravei também Aqui no Na Vila Rubim Que é uma vila Que tem aqui No Espírito Santo Que é como se fosse Mercadão de Madureira do Rio A Débora A Débora Deu até a ideia Vamos gravar lá no Rio Eu falei Não, amor Quero gravar aqui Na Vila Rubim Aí eu gravei Na Vila Rubim E numa feira Que tem aqui Aqui no Espírito Santo E foi uma barata A minha gravação De Quero Quero E lançamos E lançamos Isso tudo Me ajudou muito Na época Me ajudou bastante É uma Desaparei essa carinha Que não Sou Mercadão Porque eu sou De Candomblé Eu sou um homem Filho de Orixá Então eu sabia Já que Poderia acontecer isso O que chamam de ângeles Nós chamamos de Abikus E temos toda Eu tive toda Toda a explicação A religião Me explicou Me avisou Antes dos médicos Inclusive Eu já sabia Que isso poderia acontecer A religião Conforta Me Me confortou Fez eu aceitar Mas existe um lado humano E aí é o que É o legal de tudo Porque Você pode ser um religioso Que for da religião Que for Você não pode Esquecer que você É humano As coisas acontecem Pode acontecer Com qualquer pessoa Qualquer tipo de coisa Então quando aconteceu Foi muito difícil Mas também Eu tive muitos trabalhos Muitas coisas Que foram Tudo Então Todo mundo falava E o casamento Vai acabar Que nada Acabou Uniu Mas Uniu a gente Mais ainda Eu uniu E Débora Mais ainda Ficamos mais fortes Ficamos mais fortes Ficamos mais unidos Então tudo isso Por isso que eu coloquei O nome do álbum De Fagens da Vida Entendeu? Tudo isso aí E gravei O Quero Quero Foi no meio Dessa E olha só Que coisa A música Quero Quero Eu gravei ela Com sete minutos De cinquenta Em sete minutos De cinquenta De música Eu falei Eu não tô nem aí Não tô nem aí Eu não quero fazer música Pra rádio Quero fazer música Pro meu povo ouvir Não tô preocupado Com rádio Não tô nem porra Nenhum disso Beleza? Beleza Foi a música Que a Sonia Gostou? Através dela Eu assinei o contrato Com a Sonia E é a minha música Mais ouvida De toda É ela Olha só Como é Que são as coisas Até mesmo E isso me lembrou Uma história Que eu acho Que quem assistiu Boêmia Rafa Sottson Com o Queen Aconteceu a mesma coisa Que foi o grande sucesso Do Queen Pois é Eu falei isso Quando eu vi Quando eu vi o filme Com a Débora Ela olhou e falou Nossa Pois é Vai entender Outras coisas Tem que acreditar Eu gravei ela Para mim Não Vamos gravar Aqui Para o meu povo Falar Não sou eu As pessoas tem que falar Eu vou botar o pessoal Do rap de São Paulo Que faz essa representatividade Muito bem feita Eles Tem É Não Eles fazem um trabalho Na periferia de São Paulo Que eu acho que é Estar por lá Não é só lá Cantar Ganhar um dinheiro Vai embora não O pessoal do santo O pessoal do rap Não é só isso Então Botei os meninos Para cantar Olha o pé A sua música Está aí É a música Mais escutada Do seu álbum Agora teve a música Madalena também Teve 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 a música Da minha filha Canta um pedaço Tem certeza Até Minha filha Madalena Você ensinou Para o seu pai Os caminhos Da vida A criar Jandada Chegando Lá do mar Fogueira Queimando Lua lua Para sempre Eu vou lembrar Com amor E ferrejar Lua prateada Pela madrugada O sol aquece As manhãs Envolvendo A batucada Dos jogantes Do vento sagrado Crianço Colo de pai Colo de mãe De amarelinha Fui brincar Espiritualizar Hoje na fonda de samba De zambi A mais linda e parceira Menina Madalena Do espírito santo Coração de Deus E de todos os orixás E nos rios de Oxum O molu vai lhe guiar Com nanã e Oxalá Para sempre Eu irei amar O olho pelos astros Crescimento azul do céu Em estrela e firmamento As nuvens são o seu do céu Ero babá Me chorou Ero mim Ero babá Me chorou Ero mim Ai ai Ero babá Me chorou Ero babá Me chorou 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 Meu filho É a música que eu fiz pra Eu não sou de cantar muito Essa música lá Você pediu pra cantar Obrigada Muito obrigada Por esse privilégio Da gente poder estar se conhecendo As pessoas Às vezes Me perguntam Por que que eu fiz A minha função No candomblé É cantar No nascimento Quando a pessoa nasce Dentro do candomblé Eu canto Na primeira saída De um yaô Eu canto Aí essa pessoa Vai desenvolvendo Vai dando as suas obrigações Eu canto Quem canta sou eu Quem puxa O fundamento do som Da pessoa Todinha sou eu E quando a pessoa morre Dentro do candomblé Quem canta Também sou eu Pois é Então eu não tenho Muita coisa Eu só não Veio essa coisa Pra fazer Quando eu fiz A música Da Magdalena Na verdade A música nasceu Quando eu descobri Ela estava grávida Ela estava grávida E aí eu fiz a música E ela Lógica Óbvio Ela foi Passando por transformações Meu quindim Se foi E eu fiz a música Eu tive uma ligação Muito forte com a minha filha Eu entrei na sala de cirurgia Eu vi o coração da minha filha Pulsando Eu rezei em cima Do coração da minha filha Eu vi tudo isso E numa época E quando ela Estava sedada Que já estava mesmo indo Os médicos achavam Que ela Já estava indo Estava uma junta médica Muito grande Em cima dela E eu Na hora que eu cheguei E rezei por ela Eu falei Magdalena no pai Ela fez uma forcinha Ela abriu os olhos Sorriu E os médicos Não Não é possível Isso não é possível Não é possível Olha ela Não ela está tendo coisa assim Não voltou A atividade cerebral Ela voltou Mas eu sabia Que ela se despediu de mim Quando deu 4 horas da manhã Eu fui lá Rezei Foi a última reza Que eu fiz pra ela Quem batizou a minha filha Fui eu Não tinha um padre Não tinha um pastor Não tinha um pai de santo Não tinha ninguém Pra batizar a minha filha Eu mesmo batizei E aí eu falei Pode ir minha filha Não tem problema não Papai Oxalá vai confortar O coração de papai E a mãe E ela se foi Então eu fiz sim A música da minha filha E canto sim A música da minha filha É porque não Tem que cantar Porque a arte A dor faz parte da arte Faz parte A dor faz parte da arte Não tem jeito Pra todos nós Não Eu não faço música Os compositores fazem música Quando cortam a luz O compositor faz a música Do dia a dia da favela O compositor faz a música Quando morre o compositor O compositor faz uma música Pedindo pra que o filho Seja um menino Estudado Eu fiz uma música também Ali nisso tudo Eu fiz uma música Pra minha filha Sim Não tenho problema nenhum nisso Não tem nada Porque eu sou um homem De candomblé Meu nome é Antônio João e Pedro Cariné Ferreira E no candomblé Me chamo Cafum Lembaromir Sou Tata Carango O grande Ansonso Filho de Omolu Então canto sim As minhas raízes E a Madalena Minha filha Minha ancestral mais direta É ela Infelizmente Se for Queria Queria Madalena Aqui comigo Mas Deus quis assim Zando quis assim Então Eu não posso nem Não vou brigar com eles Também Mas não Tá tudo bem Então tá bom Mas eu sei Cuida dela bem aí Do meu pedido Vem aí Vê lá Mas ela tá com vocês Ela tá junto Ela Sim Sim E eu queria A música Sim A música também É um tipo de reza Também A música É uma Também É uma reza Também Dentro do candomblé Temos as nossas Deuses Que são negras Que são mulheres Sim Temos Dona Sã Temos as Rochum E que não é fácil não Viu Não é fácil não Mas o candomblé Ele tem Muita coisa de bom Também O mesmo patamar Que um pai de santo Tem uma mãe de santo Também tem Ah tá A mulher pode A mulher cresce Dentro Dentro dessa coisa E o samba Ele O tipo de música Que mais abraça Todo um coletivo O samba E o candomblé Abraça Os héteros Os homossexuais As lésbicas As espinhas Todo mundo Não tem esse negócio não A gente abraça Todo mundo mesmo Então Estou feliz Sim A música Minha filha Está feita Está lá Registrada Está lá É isso aí E a gente 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 É isso aí É Eu mesmo aqui Hoje Olha como é que eu estou aqui Para falar com vocês Eu sempre fui teu fã também Muito obrigada E você liga para o Juninho Liga para o Juninho Vivo O Juninho Mandou dizer que ele gosta de você Que vocês fazerem um negócio junto aí Pode falar com ele Vou pedir Vou avisar Juninho Deixa comigo Juninho hoje trabalha Sabe com quem? Com o Danilo Gentili No programa dele Ah, que legal Ele trabalha lá Eu não sabia não Vai que ele está te vendo aí Legal, legal E lá no programa do Danilo Com certeza É um ótimo bate-papo E você tem aí Muita história Para contar Meu querido Tem mais história De poder ir lá Obrigada 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 por vocês estarem aqui Com a gente Por terem acompanhado Por terem acompanhado Esse bate-papo Mais do que engrandecedor Com Filhinho de peixe Nosso Tonico da Vila Sim Filho de Martinho da Vila Com a sua história Que já está sendo Muito lindamente trilhada Um beijo Para cada um de vocês Não se esquecendo Que O que, o que, o que Todas as lives Estão hoje No meu canal Do YouTube Todas as lives Estão lá No meu canal Do YouTube Então eu aguardo vocês Indo lá Comentando Dando joinha Colocando para baixo Para cima O dedinho Tem problema não Mas vai lá gente Tá bom? Vai lá Deixe seu comentário Compartilha Eu só tenho a agradecer Vocês por estar sempre aqui Me acompanhando Amanhã Um bate-papo Maravilhoso Maravilhoso Com as advogadas Para elas Às sete horas da noite Vocês não podem perder Porque vai ser um papo Maravilhoso Sobre relacionamentos Tóxicos Ok? E às oito e meia Da noite O bate-papo É com Rodrigo Dos abelhudos Vai ser nostálgico De novo Um beijo Fiquem com Deus E obrigada Muito obrigada Por me acompanharem Tchau gente Tchau 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 tchau